Pronto, para, deve ter, agora é a resposta Não me esforço da realidade, não preciso mais estar fora Ataque-me, longe de mim, não é preconceito, mas tem só para viver O homem de bem, nada quer matar O incomandador, é tudo da razão Pronto, para, deve ter, agora é a resposta Não me esforço da realidade, não preciso mais estar fora Ataque-me, longe de mim, não é preconceito, mas tem só para viver O homem de bem, nada quer matar O incomandador, é tudo da razão O homem de bem, nada quer matar O homem de bem, nada quer matar O homem de bem, nada quer matar Legenda por Sônia Ruberti